O vinho do Porto é conhecido além fronteiras, mas agora pode ser também explicado. Toda a história das vinhas do Douro, desde o Baguinho até às prateleiras de todo o planeta, está descrita neste livro, O Prazer do Vinho do Porto. O livro é um livro genérico sobre o vinho do Porto, ou seja, não tem notas de prova, não tem classificações, mas é um livro que fala um pouco da história do vinho do Porto, da maneira como o vinho do Porto é feito e como é que se deve beber o vinho do Porto, que tipos é que há, em que circunstâncias é que ele deve ser consumido, o serviço, as temperaturas, como gordar, tudo isso. Portanto, são indicações gerais sobre o vinho do Porto. Para mercados que até há pouco tempo não tinham muito conhecimento como vinho do Porto, este livro pode trazer indicações que ajudam a melhorar o prazer de beber o vinho do Porto. Essa é que é a parte mais importante. Um livro que possui agora uma versão em mandarim. Depois das versões em português e inglês, a obra do jornalista e crítico de vinho João Paulo Martins tem agora uma tradução em chinês. Percebemos que não só os mercados do Oriente são emergentes em relação ao consumo dos vinhos portugueses e tal como eles se interessaram muito, por exemplo, com os vinhos de Bordeus, também se pode interessar com os vinhos de uma outra região ultra famosa, que é o caso da região do Douro. E por isso é que nós optámos por fazer esta tradução em mandarim. Tratando-se de uma obra sobre o vinho do Porto, nada mais indicado do que optar por fazer a sua apresentação no Instituto de Vinhos do Douro e do Porto. Era importante mostrar o vinho do Porto, este livro, aqui no Porto, porque as cabas do vinho do Porto têm cada vez mais visitantes chineses, que como é evidente as empresas não têm material suficiente e de significância para lhes mostrar-se o vinho do Porto. E portanto aqui é um livrinho que se leva bem na mala, não é como aos vinhos que não podem ir nas malas, não é? E portanto pode ser interessante estar à venda nas empresas de vinho do Porto. A Manuel Cabral, presidente do Instituto, coube a missão de abrir o apetite para o prazer de ler sobre o vinho do Porto. Uma simpatia do João Paulo Martins, à qual eu tive muito gosto em associar-me, evidentemente porque sou representante do Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro, e evidentemente que sublinhamos ali algumas coisas que têm a ver com a vinha, com o vinho, com a história, com a cultura, com as tradições, com o património, tudo isso. E portanto é um apontamento que nós deixamos, dizendo exatamente que, ou dando nota, que nós consideramos que é importante um livro como este estar traduzido em mandarim, porque é uma boa abertura de uma forma didática pedagógica para o mercado chinês. Do ponto de vista comercial, a tradução do livro para chinês pode funcionar como uma importante ferramenta nas relações dos produtores e vinicultores com o público do Oriente, estimulando o negócio. Eu já conheço o livro, já tive o prazer de o folhear e de ver o seu conteúdo. Realmente acho que é importante esta tradução para o mandarim, porque é um mercado importantíssimo e já é importante, ainda pode vir a ser mais importante para o vinho do Porto, e realmente faz todo o sentido esta tradução, foi isso que vim aqui ajudar e aplaudir esta iniciativa. O João Paulo Martins é, de facto, um amigo do vinho do Porto de longa data e também até um aspecto sentimental, porque a Associação das Empresas de Vinho do Porto esteve no primeiro momento, na primeira edição que o João Paulo Martins fez deste livro, em 2003, e de maneira que hoje é com muito, muito prazer que me traz aqui hoje para ver como este projeto continua e como ele é traduzido em chinês, o que acho maravilhoso. Qualquer passo que surja na divulgação do vinho do Porto é importantíssimo. A China é um mercado muito importante para nós e não só a China, mas também a comunidade chinesa existente no nosso país, que é uma comunidade que tem vindo a aumentar, que tem um volume, representa um número assinalável, e a divulgação do vinho do Porto nesses dois mercados é cada vez mais importante. Este livro é muito importante porque ele é muito didático, é de muito fácil leitura, por isso é um livro muito agradável, que a gente lê sem pesar, digamos assim, e que tem imensa informação, muito prática. Como se bebe, como se serve, com o que se serve, como se consome, e isso é, exatamente, penso eu, a resposta a todas as perguntas que um potencial novo consumidor de um novo produto quer saber. E por isso este livro é um instrumento por excelência para continuarmos a vender vinho do Porto em países e em destinos tão atrativos como a China. Por isso este tem uma utilidade comercial inequívoca, este livro. Obviamente que é uma oportunidade de nós transmitirmos uma mensagem muito positiva, mas muito didática também, do vinho do Porto no mercado que é muito importante para as nossas empresas. O prazer do vinho do Porto foi primeiramente apresentado em Macau, onde foi impresso e está disponível em Macau, Hong Kong, bem como em alguns locais selecionados em Portugal.